Fala pessoal, tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia, sejam todos bem-vindos. Rapaziada, é o seguinte, estou fazendo um lançamento, estou fazendo um lançamento ao vivo, então vou mostrar para vocês como é que é esse lançamento ao vivo. Eu estou com o celular aqui, então não vou conseguir gravar as comissões, então vou usar um aplicativo para gravar a tela e vou postar aqui do lado. Mas estou fazendo um lançamento em apenas dois grupos. Um grupo tinha 120 pessoas e o segundo grupo tinha 180, mas no final ficou mais ou menos isso aqui. Eu vou estar mostrando para vocês aqui, tem que ser rápido porque o grupo está movimentado, está meio... Então aqui, temos esses dois grupos, não sei se vocês vão conseguir ver. Então assim, está muito movimentado para mostrar aqui as vendas de hoje para vocês. Então até agora, a gente acabou de abrir o carrinho, não faz nem duas horas que a gente abriu o carrinho. E aí fez um total aí de 548. Mas a gente nem abriu o carrinho, a gente já abriu o carrinho, mas ainda não deu nem metade do dia. Tem o período da noite ainda, vou deixar as comissões para vocês arrastando aí para cima. Um lançamento totalmente ao vivo, a gente abriu a oferta hoje. A gente jogou todo mundo para o grupo na quinta e abrimos a oferta na sexta, que deu bem certo até. Bom pessoal, é isso. É só para mostrar para vocês mesmo como funciona um... Como funciona um grupo... O lançamento de um grupo. Eu estou lançando agora. Deixa eu ver se eu consigo virar essa tela aqui. Não dá para virar a tela. Bom pessoal, estou lançando esse grupo. Deixa eu acender a luz aqui. Bom pessoal, estou lançando esse grupo aqui. Agora aqui eu vou para a tela do MacBook aqui, do Notebook. Deixa eu abrir aqui e jogar para cá. Aqui é no improviso mesmo, pessoal. Tudo na improvisão. Nova gravação de tela. Aqui é tudo no improviso. Vou gravar a tela aqui. Está gravando a tela aqui. Pessoal, é o seguinte. Estou com esses dois aqui. Dois lançamentos que eu tenho. Esse aqui já saiu venda para caramba, como vocês podem ver. Então é que assim, vou entrar aqui na minha caixa de entrada. Boleto impresso, boleto impresso, boleto impresso. Venda, 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 venda. Venda, boleto impresso, boleto impresso. Acabamos de abrir e vai ter mais venda ainda. Vai ter mais. Esse grupo aqui. Estamos fazendo um lançamento nele. Estamos com esse grupo aqui também. Fazendo um lançamento nesse grupo aqui. E está dando bom. 1h41 da tarde. Agora, hoje é dia. Um calendário aqui. Para o pessoal que fala que final de mês não vende, né? No calendário. Aí, ó. Hoje é dia 24. Dia 24, final de mês. E o pessoal fala que não vende, né? Pessoal, isso aqui eu fiz com o lixo de... Eu fiz pro WhatsApp plenário mesmo. E está lotado. Muita gente respondendo. Estou enchendo outros grupos aqui, ó. E isso aqui começa a virar um ativo, tá? Depois, como você começa a encher vários grupos, começa a virar um ativo. Bom, é basicamente isso. Como vocês podem ver aqui, ó. Nesse grupo aqui, pessoal. Eu chuto que nós já fizemos cerca de 15 vendas nesse grupo aqui. Lembrando que 15 vendas, que essa minha comissão, ela está dividida entre outra pessoa. Tá? Que a gente encheu esses grupos juntos. Mas faz aí 15 vendas, quer ver? Vamos fazer aquela calculadora aqui, ó. Você faz aqui, ó. 15 vendas vezes... Vamos colocar o valor de uma comissão metade do que a gente vende. Geralmente a gente vende o WhatsApp plenário a 197 ou a 147. Geralmente é 197. Então você pode ver aqui, ó. 15 vezes 147. Dá R$2.000, dá R$2.200, né? Aí dá pra vocês terem uma noção. Agora, imagina você fazendo 5 lançamentos desse por mês. Vamos supor que você faz 2 lançamentos desse por semana. Então vamos lá. Você coloca aqui vezes 2. Vezes 2. Você dá R$4.410 por semana. E vamos ver por mês. Vezes 4 em um mês. Então você tem um faturamento total de R$17.640, tá? Então é assim que funciona, basicamente. Se você tiver mais ou menos em dúvida dos valores desse... Rapaziada, atualizando aqui. Agora são... Agora são R$4.31, né? Faz duas horinhas que eu tinha chamado pra vocês. Vamos ver aqui, ó. Um e-mail aqui, ó. Olha o tanto de venda que já caiu. Caiu muita venda. Pessoal, é o seguinte. Ó, eu vou entrar aqui na minha conta do Monetize. Só até agora, só até agora. 4 e meia. A gente ia fechar o carrinho provavelmente 9 horas. Deixa eu só... Aqui, ó. A gente ia liberar o carrinho, pessoal. Mais ou menos 9 horas. Ó. 792 hoje aí. Só com essa estratégia, lançando de um dia pro outro, tá? Isso aqui é assim, vai aumentar bem mais isso. Amanhã tem muito boleto pra cair. São 4 horas. Não sei se eu vou conseguir gravar mais tarde, mais à noite, que eu tenho outros projetos. Mas só pra vocês entenderem mais ou menos como funciona. Qualquer coisa eu gravo à noite. Porém, como eu vou postar esse vídeo amanhã, eu já vou editar agora. Então, não vai... É isso mesmo. Qualquer coisa, em outro vídeo eu mostro o lançamento maior pra vocês. Basicamente é isso, pessoal. Vocês viram aí que teve muita venda mesmo. E isso em um grupo só. Um grupo só não. Em dois grupos. Semana que vem eu vou lançar uns 4, 5, 6 grupos. E aí vai indo. E você vai pegando um jeitão e tal. Então, se você quer aprender a fazer isso que eu faço, rapaziada, o link tá abaixo. Tá aí embaixo, tá? WhatsApp milionário. É só entrar. E tem um grupo também meu aí. Se quiser entrar também, onde eu posto bastante coisa, é nóis. Tamo junto. E não esquece, hein? Esse método aqui é totalmente... Funciona muito bem. Funciona muito bem esse método. Vamos pra cima. Quem quiser ir, é só clicar no link abaixo aí sem compromisso. E vamos que vamos. E, pessoal, eu vendo esse WhatsApp milionário sem medo, meu. Sem medo nenhum, vendo. Porque eu sei que dá resultado. Olha a porrada de aluno que entrou no treinamento, entendeu? Tipo assim... Olha aí. Só até agora, entendeu? A gente abriu o carrinho. Isso, pessoal. Isso aqui nem é minha comissão inteira, tá? Isso aqui nem é minha comissão inteira. Minha comissão, quando eu vendo, eu vendo, tipo assim, a comissão é no mínimo 130. Isso aqui tá dividido em dois. Tem três pessoas nesse aqui, nesse produto aí, entendeu? Então, uma com 6%, outra com 60%, entendeu? Então, assim, o negócio funciona. Por isso que eu vendo sem medo. Eu vendo literalmente o WhatsApp milionário sem medo. Porque se eu não dou resultado pra você, eu preciso dar resultado pra você. Você ganha dinheiro, eu ganho dinheiro. E todo mundo sai feliz no final da história. Fechou, pessoal? Então, é isso. Atualizando aí. E tamo junto. Link do WhatsApp milionário aí embaixo na descrição. Fechou? Então, eu vou pegar um pouquinho. Tchau. Obrigado.